Mulheres artistas. A presença das mulheres na história da arte no papel de artistas é algo recente. Sua presença é mais marcante a partir do momento da modernidade. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma artista pós-moderna. Seu nome é Maria Auxiliadora da Silva. Você nunca ouviu falar dela? Maria Auxiliadora da Silva foi uma importante artista da pintura brasileira. Ela nasceu em 1935 em Campo Belo, Minas Gerais. Filha de uma família humilde, os da Silva. Ela possuía muitos irmãos e se mudou cedo para São Paulo em busca de melhores oportunidades de trabalho. Quando criança, ela já mostrava que gostava de desenho e pintura, ajudava também sua mãe nos bordados. Teve pouca oportunidade de estudar, estudou pouco e foi trabalhar com trabalhos humildes como doméstica e bordadeira, mas sempre mantendo o seu gosto feito pelas artes. Sua família, os da Silva, era uma família de artistas. Havia pintores, escultores, poetas e contadores de história, também bordadeiras. Apenas aos 32 anos de idade, Maria Auxiliadora da Silva resolveu dedicar-se integralmente à pintura, abandonando os outros trabalhos. Maria Auxiliadora da Silva não teve um estudo formal de pintura. Isso quer dizer que ela não estudou em nenhuma academia ou escola de artes. Ela criou a própria técnica, que hoje é extremamente admirada. Suas pinturas parecem bordados. Ela também colocava pedaços do próprio cabelo nas pinturas para criar volume. Isso hoje é visto como algo contemporâneo, contemporâneo e inovador. Ela colocava um pouco de si, um pouco da sua história em cada uma das pinturas. Suas figurações falam sobre a sua vida, a sua vida em Campo Belo, a agitação da cidade de São Paulo com suas festas, carnavais, amores. Maria Auxiliadora da Silva participou de um importante grupo de artistas, junto com seus irmãos, em Buda as Artes, ao redor do poeta Solano Trindade. No entanto, sem reconhecimento, acabou por vender suas pinturas na Praça da República, em São Paulo. Foi justamente na praça que ela teve a sua primeira grande oportunidade. Seu trabalho foi visto por um importante crítico de arte, que a apresentou ao cônsul dos Estados Unidos. Assim, Maria Auxiliadora da Silva acabou por ter reconhecimento internacional, tendo seu trabalho exposto em museus da Europa e dos Estados Unidos. A década de 1970 foi o auge do seu trabalho. Maria Auxiliadora da Silva expôs o seu trabalho em importantes museus e galerias. Também voltou a estudar, retratando isso nas suas pinturas. Infelizmente, antes de completar 40 anos, Maria Auxiliadora da Silva descobriu que tinha câncer. Ela lutou pela vida e retratou isso em suas pinturas, mostrando a sua religiosidade cristã e também a sua religiosidade de matriz africana. Existem muitas pinturas de orixás e festas de candomblé. Ela retratou a presença da morte. Em 1974, Maria Auxiliadora faleceu, mas pintou até o final. Embaixo do seu travesseiro, pintado no seu leito de morte, ela deixou a sua última pintura inacabada. Apesar de pouco conhecida no Brasil, hoje Maria Auxiliadora tem fama internacional. Suas obras estão em museus do mundo inteiro e também em vários museus brasileiros. Nos últimos anos, suas obras foram expostas em grandes exposições, que retratavam tanto a arte de grandes mulheres artistas, quanto de grandes artistas afro-brasileiros. Inscreva-se Inscreva-se Inscreva-se